Aê! Hoje o vídeo é muito especial que a gente vai falar sobre fotossensibilidade. Você que tem aquele problema de fazer o sabonete branquinho e depois de uns dias ele começa a ficar meio castanho claro e vai escurecendo, o vídeo de hoje é especial disso e eu vou explicar exatamente quais são as classificações e por que isso acontece e é pra você agora! Para começar a te explicar, eu tenho que falar assim, a essência é feita com várias matérias-primas e uma delas, por exemplo, a vanila, ela é fotossensível, enquanto a essência tem na sua formulação esse líquido, esse extrato da fava de baunilha, chamado vanilina, ela tende a escurecer. Então depende do grau que foi utilizado, dessa nota adocicada maravilhosa, mas que tem esse probleminha a sua essência ou o seu produto final, principalmente os sólidos ou cremosos, eles vão mudar de cor. Falo só sólidos ou cremosos porque em poucas vezes um aromatizador muda de cor. São raras as vezes, mas acontece, pode acontecer. Isso acontece porque você usou uma essência que na sua composição tem essa fava da baunilha e isso faz com que em contato com a luz ela se torne fotossensível, ela mude de cor. Aí eu vou falar pra vocês, quando você usa, por exemplo, você vai fazer chocolate, chocolate é fotossensível, só que você sempre faz ele bem marrom e aí não acontece de você perceber isso tudo, correto? Em alguns outros casos você tem aí a baunilha, que você quer fazer cremezinho, nesse caso. Se você usar muita essência ela vai ficar marrom também. Marrom que eu digo é tipo assim, ó. As notas, eu vou colocar pra vocês, então assim, notas que escurecem como essa, um sabonete branco pode ficar desse jeito. Vou colocar aqui a lista pra vocês do lado. Então a gente fez bem organizadinho, tudo bem show, pra vocês entenderem que é fácil, tá? Ó, aqui tá a lista pra vocês das essências que se você usar 60ml, 70ml só dessa essência vai ficar assim. Eu fiz o teste pra vocês e a gente conseguiu, por exemplo, com a essência Dharma, esse resultado. Perfeito? Quando a gente fala sobre essa cor, eu acho escura. Isso você não gosta, você reclama. E aqui tá sendo, foi feito esse sabonete na base branca. Na base transparente fica bem mais escura, porque o transparente não tem a parte branca pra poder dar essa misturada na cor. Quando nós falamos de uma essência, então, que é, fica numa tonalidade média, que você também não gosta. Porque o seu sabonete, por exemplo, ele era pra ser branquinho e ele vai mudar de cor, né, esse tom. Esse tom pra mim é médio. Como ou o que fazer pra você não perceber isso? Se eu fizer um sabonete rosa, do rosa, ele vai virar rosa antigo. Não vai perceber tanto. Você vai perceber que a cor deu uma leve sujada, que eu chamo, ou ela dá uma envelhecida. Aí você percebe o quê? Que se você fizer no tom verde, por exemplo, você nem vai perceber que ele vai ficar um verde puxado pro oliva. Então, mesmo assim, essa lista que tá aqui do lado, das médias, você muitas vezes não percebe. Mas quando eu quero o sabonete branquinho, aí você percebe que ele vai pra esse tom. Eu vou passar agora uma lista pra vocês, das que são fracas, tá? É bem pouquinho que ela muda, ok? Mas muda. Muda assim, ó. Vai pra esse tom, ou, vamos lá, esse tom. Quer dizer, não vou mentir pra vocês, era branco e ele ficou assim. Quer dizer, tem, sofre interferência, tá, na cor. Quando a gente fala de sofre interferência na cor, é quando você vai fazer branco. Então, se você vai fazer creme, já não tem diferença. Se você vai fazer amarelo, nem percebe. Nessa categoria aqui, que são as fracas, você quase não reclama pra gente. Ah, o meu sabonete era uma cor, virou outra. Porque é bem fraquinho. A fotossensibilidade acontece. Se eu tirar essa vanilina, eu vou ter que colocar o metilvanilina, por exemplo. Algo que é sintético e não vai dar o cheiro agradável. Que vocês tanto admiram e vocês tanto falam bem das nossas essências. Nós temos hoje 170, 170 e poucas essências. No total. A gente tentou tirar do máximo possível e conseguiu minimizar pra essas. Mas pra não perder a qualidade da essência. Então, ó, pensa aí. É fotossensível? Então, dá pra usar, mas dá pra usar quando não for branco. Vou fazer ele verde, vou fazer ele vermelho. Vermelho a gente nem percebe. Vou fazer ele marrom. Azul, muitas vezes, ele fica levemente esverdeado. Vai pro Tiffany, você percebe que mudou de cor. Então, sempre tem que pensar. Quando você for fazer um produto, pensa. Qual essência você vai usar, se ela tá nessa categoria. E o que você pode fazer pra você usar a essência que você quer. Porém, ter uma cor adaptada a essa fotossensibilidade. E quando eu falo dessas tonalidades, que elas são fortes, gente. Eu tô falando pra vocês que isso aconteceu porque eu usei total dessa essência. Por exemplo, chocolate. Eu coloquei 80 ml pra 1 kg de glicerina branca e aí ele ficou naquele tom. Então, aí ó, a gente deu uma passada geral na parte de fotossensibilidade. Uma passada geral na parte de fotossensibilidade pra vocês entenderem o que acontece. Pra vocês não tomarem um susto. E aí, eu trouxe mais um ponto pra vocês. Olha que show. Aqui são essências que quando você coloca a essência na glicerina, ela já amarela. Tá a lista aqui do lado das essências que na composição foi utilizado. Matéria-prima, principalmente derivados da laranja, que é a mandarina, que vai ficar amarela. Essa aqui você não toma um susto. Porque na hora que você coloca na glicerina, ela já fica nesse tom. Aqui a gente tá falando de folha de tangerina, por exemplo, e flor de laranjeira. Aquelas, só repetindo, tá? Essas essências, elas, quando você faz o sabonete, ela fica branquinha. Depois de um dia, dois dias, às vezes até um mês, ela escurece. Ok? Então, presta bastante atenção pra você não tomar uma surpresa. Porque já que a gente tá aqui te ensinando a se profissionalizar, pegando todo o conteúdo que a gente aprende, levando aí pra sua casa, então é importante a gente lembrar de todos os detalhes. E pra você ser um ótimo profissional, ou uma ótima profissional, é importante demais que você una todas essas informações e tenha uma vida realmente de sucesso. Isso é o que a gente deseja pra vocês. E esses vídeos que a gente tá amando fazer, que tá bombando, tá ajudando muita gente, serve exatamente pra isso. Levar conteúdo pra você aí do outro lado. E pra esse vidrinho, ó, fica bem fininho cada vez mais. E quer agradar a gente? É só se inscrever no canal, é só curtir o vídeo, tá? Porque a gente tá aqui exatamente pra isso, pra mostrar pra vocês que o que a gente faz é importante pra vida de vocês porque a gente tá fazendo com o maior carinho do mundo. Então, ó, um super beijo e até o próximo vídeo.